Ó, vamos começar então aqui na Mega Shop, hora certa de fazer bons negócios e comprar artigos esportivos? Quatro vezes, agora o cheque sem entrada. Sem entrada? Maravilha! Cinco vezes no cartão, sem juros. Então aproveita, segura a bola aí, eu vou começar aqui com promoção US Top, gente, calçadinhos brinçantista. Perfeito preço a partir de R$17,99. R$17,99 a partir desse preço tem a variedade, porque muda a numeração também, né? Feminina, muda a numeração, tem aí cinco, cinco tipos de US Top. Agora, você vai aproveitar, porque esse tênis dá pra bater à vontade, com esse precinho também não dá pra perder, né? Esse preço é brincadeira, né? Esse é o C-Bolt. C-Bolt, marca da São Paulo Alpargatas, R$9,99. R$9,99 também baratíssimo, gente. Nas mesmas condições. Agora, um tênis pra garotada, vamos lá, Celso. Esse é o Mizuno Winner Top, que o final tá mostrando, preço R$69,99. Transado esse tênis, hein? R$69,99, também quatro vezes sem entrada, cinco vezes no cartão. E você vai encontrar Mizuno, Topper, Rainha... Pênalti, Nike, Reebok, Fila, enfim. E tem um paredão de Havaianas ali, pra você conferir pro Carnaval. Ele tá virando desse lado pra mostrar as camisetas, as bermudas, as calças. Mas do outro lado, olha lá, gente. Tem Havaianas, se um bom brasileiro, tem Havaianas. Certo, e com essas cores aí, os modelos da Havaianas ficaram tão legais, né? Então você vai conferir quatro vezes sem juros no chequinho, ou então no cartão em cinco vezes Mega Shopping. Domingão, agora eles abrem das nove às quinze lojas de rua, né? Exatamente, né? Nós estamos gravando aqui na Lapa, rua Jorge Schmidt 320, telefone 38316513. E tem mais na Moca, SP Marketing... Osasco e São Mateus. E o site? www.megashop.com.br. Você não vai perder, hein? Vem!